Olá pessoas incríveis tudo bom tá chovendo um pouquinho aqui então pode ser que vocês estejam ouvindo aí um pouquinho de trovão né tem um pouco de ruído aí natural mas já faz um tempo que eu não gravo aqui para o canal já fazia acho que umas duas semanas e o vídeo de hoje é um vídeo super especial que é um vídeo de comprinhas e é um vídeo de comprinhas super diferente que que eles estão ai vai começar a brigar já e é um vídeo de comprinhas que faz um tempão que eu já não faço aqui para vocês que é a comprinhas na xin eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo então já deixa o seu like aqui embaixo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vambora começar esse comprinhas na xin ele vai ser um pouco diferente porque que ele vai ser um pouco diferente porque na verdade é foram umas comprinhas que eu fiz para poder fazer show né eu senti que eu tava precisando de um pouco mais de brilho no meu guarda-roupa para poder começar a fazer mais gravações com alguns looks um pouco mais brilhosos um pouco mais artísticos para minha carreira como artista então eu vi que eu ia encontrar com muita facilidade ali na xin comecei a pesquisar isso até saiu em um dos outros blogs aqui do canal eu falei é isso vou trazer aqui para o canal que eu tenho certeza que elas vão gostar bastante e gente tem vários cropped que eu comprei com certeza vocês vão conseguir usar tranquilamente na balada tá então são looks assim muito usáveis para baladinha tranquilamente sexo bem alto gostoso maravilhoso que a gente ama daquele jeitinho que a gente ama ó se você ainda não conhece em Zeca e Kali que tá sempre fugindo do Zeca estão apresentados devidamente para quem é novo aqui no canal além dessas comprinhas na xin também vou mostrar para vocês umas comprinhas de lingerie assim mas nada muito sexy não sabe roupinha bonita assim sexizinha gostosinha confortável que vai dar aquela sustentada no seio né porque a gente gosta depois que eu coloquei silicone para mim isso é muito importante eu me senti bonita sexy e com o seio sustentado para dormir numa loja nova então vou contar tudo para vocês mostrar as pecinhas então vou começar aqui com esse primeiro look que inclusive eu vou usar numa gravação de estúdio que eu tenho na terça-feira eu vou gravar para vocês até eu vou com alguns músicos com quatro músicos na verdade para fazer uma gravação de divulgação de show de sertanejo né que eu vou cantar sertanejo aqui no rio então eu comprei essa blusinha aqui não vai ser só para esse vídeo né vai ser para show também então eu gostei muito porque é tá dentro da minha cartela né como inverno brilhante e eu achei que ele não é tão pelado porque assim de fato gente quando a gente vai procurar as coisas na shind brilho cropped e tal tem muita coisa muito pelada né não que eu seja contra não fazer porque também queria ter a opção de ter um pouquinho mais de tecido né quando eu vou fazer um evento né o que é necessário que eu esteja mais coberta tá frio também enfim é importante eu ter uma opção então eu achei essa daqui super apropriada ela não tem decote né então vou ficar mega confortável é sim esse receio do do peito tá aparecendo qualquer coisa assim sabe então dá para me movimentar muito bem a parte da frente parte de trás agora tem uma coisa aqui com ela ela é grossinha tá porque que ela é forrada então quando a gente faz assim sai o forro olha que loucura a manga parece que tem um forro mas o forro costurado ó já nessa parte daqui do tronco o forro é soltinho então é melhor né para poder ventilar melhor o ar eu já amei bastante ela só a única questão que eu achei já é que ela é bem sensível né tudo bem ela foi barata e tudo mais é até porque não dá para ficar usando e reutilizando muitas muitas vezes é porque é uma vez que você produz aquele conteúdo é é legal que você fique usando coisas diferentes então a minha intenção não era gastar muito dinheiro com esses looks e tudo bem eu sei que vou precisar ficar recomprando mesmo reinvestindo mas ela é bem sensível ela é bem sensível tá vendo então já soltou aqui ó um pouquinho já deu uma puxadinha de fio então tem que tomar bastante cuidado para poder lavar eu nem lavei ela ainda mas eu acho que a minha gata ela deu uma arranhadinha aqui sem querer e aí já deu uma puxadinha de fio mas eu gostei bastante da altura dela também eu achei que ficou bem confortável vestiu muito bem né principalmente para quem já tem ali um pouquinho de busto então você não perde é tanto o comprimento dela que ela já é bem longuinha comprei no tamanho em amém a segunda blusinha ela já um pouco mais de calor né então ó ela já tem decote ela é bem cropped de zona olha só a gente o poder né então ela tem aqui esses essas lentejoulas tá olha só que linda não é perfeita tem esse decote em V ela tem esse essa coisa cinturadinha mas ela abre tá vendo como se fosse uma sainha então ela não cola aqui depois dessa cinturada que ela dá isso é legal porque não fica prendendo tanto essa região abdominal né porque se sente mais confortável dessa forma é uma modelagem bastante interessante e eu achei é que pelo fato dela ter esse tule ela é um pouco mais resistente a costura dela é mais resistente do que essa outra blusa eu acabei de mostrar para vocês olha só como é que ela brilha também uau né incrível incrível ela tem um brilho mais dourado eu amo brilho dourado adoro para mim a cartela é o ideal o brilho prata mas para mim para o meu estilo eu amo dourado eu até prefiro por conta de ser um estilo mais sexy muito engraçado né que parece de criança muito pequeno mas a intenção é justamente ela ficar bem curtinha e usar com alguma coisa bem cintura alta né então pode ser uma calça bem autona tal é para poder dar uma equilibrada tenho certeza que vocês vão amar essa escrópede ai muito lindo né gente e olha só atrás para usar agora no carnaval olha que tudo ai só que não é regulável tá puxa vida poderia ser né mas não é mas eu acho que tudo bem ela dá uma esticadinha tem um pouco de elastano peguei no tamanho acho que foi em mim também a não peguei no tamanho s eu me conta aí vai me contando nos comentários que que vocês estão achando nossa essa daqui para mim chonei amei mesmo essa daqui ó ao toque o toque não é muito confortável não é um toque meio áspero não sei douradinha que a gente pegou agora é mais gostosa aqui é meio parece que estou pegando uma palha de aço eu tenho uma aflição assim de palha de aço sabe um brilho mas eu achei a modelagem dela super interessante olha como é que é brilhosa meu deus do céu retira o que eu disse achei tão maravilhosa esse aqui é o tipo de brilho que é perfeito para minha cartela né porque ela é bem brilhosa e é prata ó e não é tão decotadona né então tem uma tendência não ficar tão sexo assim ó olha só que legal e aqui ela tem dois cara altos tem um de cada lado nossa eu amei hein essa daqui eu amei essa tem muita chance de eu usar muito adorei ela e tem uma cara de que vai ser o que eu chamo de bate enxuga essa daqui eu peguei no tamanho S tô até meio assim será que vai ficar transparente mas acho que não não acho que não nossa muito bonita brilha muito gente o link das peças estão todos aqui embaixo tá então é só vocês acessarem que eu deixei fixado aqui nos comentários viu meu deus mas deixa aqui para mim a sua favorita nossa eu não sei como é que ela caiu no meu corpo vocês estão vendo aí né mas olhando assim essa é que mais brilha até agora maravilhosa hein a noite vai ficar assim o poder ok e agora tem mais uma outra de lantejula só que essa daqui não é cropped essa ela é bafônica essa eu acho que não é não é esse esse acho que é em ela é bem poderosa meu amor eu sou babadeira sabe olha isso gente essa blusa uau essa blusa uau gê essa blusa uau gê maravilhosa olha isso gente esses paetês lantejula na verdade né porque o paetê ele é com aquele voluminho com aquele desenho né inclusive se você ainda não me segue lá no meu instagram arroba larissa café oficial para você escutar os meus próximos lançamentos ficar ligadinha aí nas novidades a gente faz bagunça lá nos stories todo dia tem músicas dançantes cacacás nos stories também vamos ficar juntas por lá hein ela já é mais compridinha e ela tem essa curvatura tá vendo que ela tem uma coisa mais acinturada ela tem essa curvinha aqui ó eu gosto disso isso aqui é uma coisa que dá uma desenhada um pouco mais no corpo se você é do tipo gosta né de deixar a blusa para o lado de fora é essa é uma modelagem que ajuda inclusive ela fica soltinha aqui no seio né soltinha no seio isso aqui é um perigo inclusive tem que botar adesivo no peito que eu tenho medo de aparecer é e atrás ela é cruzada bem bonita né olha como é que brilha a gente domingo agora inclusive e ela é gostosa ela é gostosa domingo agora inclusive eu vou sair num bloco aqui no rio eu acho que eu vou fazer um seu home comigo para o bloco vou gravar para vocês me conta aí se vocês querem gente eu vou fazer uma enquete que mais que mais a hora a gente também tem esse cropped olha esse cropped que tudo também esse cropped maravilhoso olha esse desenho gente ele é incrível amores eu tô achando que não vai dar tempo da gente falar das lingeries mas deixa aqui nos comentários vocês querem que eu mostre as lingeries e aí eu posso vestir tá as lingeries é que eu comprei num próximo vídeo aí eu me comprometo a vestir e mostrar para vocês as roupinhas assim sabe baby doll short doll que eu comprei para mim e que eu tô amando gente eu tô apaixonada e o B é amor também esse daqui eu achei uma fofura porque eu adoro coisas assim de gola eu não sou muito essa pessoa que gosta de explorar muito essa coisa de aparecer aqui não porque essa gordurinha aqui eu fico ai virando o olho sabe mas eu fico ai tá vou usar vou usar mas porque essa blusa é tão linda que ai deixa pra lá a gordurinha entendeu ai deixa pra lá a gordurinha prioridades prioridade é a blusa porque essa blusa é muito linda então eu acho que por essa blusa eu usaria eu usaria sabe assim a gente enfrentar as nossas questões porque a roupa é muito linda muito incrível eu acho que por essa blusa aqui eu usaria expondo as minhas fragilidades eu usaria ai ela tem um zíper aqui na parte de trás tá ó o zíperzinho na parte de trás eu amei o desenho dessa blusa parece uma folha sabe ó parece uma folha tanto na parte de trás quanto na parte da frente parecem nervuras de uma folha ai eu fiquei encantada gente coisa mais linda nossa a gente tem mais a que brilhar entendeu brilho tá em alta paetela tajola a gente tá aí pra esse mudão ó let it shine shine bright like a diamond ai o que acontece comprei também esse top esse top tem nada a ver com a minha cartela assim zero 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 então tem que tá com a make totalmente dentro da cartela e tudo bem porque meu cabelo também tá é uma frente como se fosse uma frente única e atrás ela é fechadinha eu achei bem bonita ó também é de paetê só que é um paetê acobriado eu achei tão diferente que eu falei ah olha só eu quero explorar todos os tipos de brilhos possíveis que tá na minha cartela que não tá entendeu porque o restante todo vai tá na minha cartela e gente eu vou entregar a look hein eu vou entregar a produção e vocês me aguardem encerram comigo vocês me aguardem que vai ter a produção e tudo é o que eu vou fazer então gente eu vou contar os truques pra vocês eu tô comprando tudo na xin cabelo vocês não tem noção tô comprando aplique na xin vou mostrar tudo pra vocês aplique de rabo de cavalo na xin comprei paguei mil quatrocentos mil seiscentos reais num cabelo humano que eu comprei aqui no rio de janeiro e agora acabei de comprar um um de quarenta reais na xin meu deus o medo vai chegar os cabelos tudo assim ó mas eu ouvi falar que é bom entendeu então vamos ver né vou testar junto com vocês e vou falar se vale a pena porque eu conheço cabelo bom hein e esse cabelo que eu usei no meu casamento é o cabelo de mil e seiscentos reais cabelo humano maravilhoso entendeu natural maravilhoso só que gente eu não quero ficar fazendo chapinha naquele cabelo e o meu cabelo eu faço química nele então é eu não vou ficar fazendo chapinha e também não vou ficar danificando mais ainda meu cabelo fazendo no babyliss pra ele ficar ondulado eu comprei o que? um aplique liso vem aí meus amores aguenta aí que vem aí então conta pra mim o que vocês estão achando desse topinho eu achei ele bem bonito bem sexy na tela da tv no meio desse povo a gente vai se ver no arissa café do youtube essa que eu gosto ai eu também comprei uns brincos menina ah não o melhor eu vou deixar pro final o melhor top não juro o top o melhor top o melhor top meu amor que top que top que eu vou te mostrar no final desse vídeo aguenta aí segura aí mas pra valorizar esses tops a gente tem que ter o que? aquele brinco pá não é isso na balada é isso é isso então eu vou tirar eles agora da case junto com você entendeu amiga? a gente é assim que funciona a gente espera outra pra poder abrir junto ó então eu comprei esse daqui que ele é bem pequenininho é ó mais ou menos bem pequenininho ele é um pouco mediano mas eu gostei bastante do tamanho dele ó ele é mais delicado tá vendo? ai que lindo olha aqui tudo ai olha só bem minimalista né bem a louca ai comprei esse comprei esse daqui ó bem carnavalesco ai já posso botar ele no cerrame comigo do bloquinho du 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 ó esse bem pá porque se o brinco não for pá ele não vai aparecer no meu cabelo olha só meu cabelo meu cabelo ele esconde os brincos entendeu? então ele tem que ser um brincão ai não acredito já deu ruim ah não mas é só apertar aqui não deu ruim não só a coisinha que veio aberta sabe? assim veio aberto mas é só fechar dona danó ai que lindo né ah amiga eu amei viado eu amei viado tem esse que não pode faltar um brinco de strass mas bem pá olha só como essa cor me valoriza né essa cor me valoriza muito que é a cor fria e brilhosa fria e brilhosa é o que mais me valoriza então essa daqui não podia faltar pá e comprei também um outro que eu nem sabia que era assim nem sei acho que veio errado ou então eu que não tô lembrando pode ser ó assim ai que lindo também ó a diferença desse pro último é que ele tem uma bordinha dourada tá vendo? eu achei super diferente e isso vai fazer ele conseguir dialogar com um monte de looks diferentes também né eu achei super interessante amei mas eu confesso que eu não sabia que eu tinha pedido ele fazia um tempinho também não lembrava agora vamos pro top mais maravilhoso olha isso aqui sem condição isso daqui sem condição isso daqui ele é um top que ele tem elastano é tipo como se fosse uma lycra sabe? lycra é uma marca tá? né? a gente sabe mas é uma é aquele tecido tipo de academia né que é muito confortável mas ao mesmo tempo ele é fresquinho ele cobre muita coisa porque né? manga longa mas ao mesmo tempo ele é fresquinho só que gente tem strass abaixo do seio ele é bem curto tá? bem curto mas como ele desenha bem o seio e ele é decote quadrado que é o meu decote favorito da vida ó essa blusa ela tem um decote quase que quadrado né? se não tivesse esse V aqui seria quadrado ele tem ó o decote assim eu amo decote quadrado valoriza muito então e na parte de trás ó ele também é decote quadrado só que tem esse ajustezinho e esses traços na frente é tudo ainda achei que valorizou minha tattoo né? ó que eu tenho uma tattoo ó bem aqui então acho que ficou super legal por conta disso também gente então essas foram as nossas comprinhas de hoje pra shows de sertanejo aqui no Rio de Janeiro se você está buscando uma banda pra animar o seu aniversário o seu casamento o seu 15 anos me contrate contrate a minha banda na verdade a gente também está desenvolvendo um trabalho autoral super bacana você pode entrar em contato com o larissacafecontato arroba gmail.com tá bom? e a gente conversa mais a fundo e vai ser um grande prazer espero muito que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like pra mim aqui embaixo pra eu saber que vocês estão gostando de compras na TIM pra eu também saber se vocês querem que eu grave o lanço dos cabelos porque tá chegando coisa de cabelo nova aí gente só tem babado vindo aí hein estou voltando hein ai tava com saudade dessa vibe aqui junto com vocês amo muito 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 vocês super beijo e até o próximo vídeo